Mais um dia com você para tomarmos um café espiritual. E o nosso assunto de hoje, ainda sobre a fé, é falando dos benefícios da fé. A frase de hoje, por si só, já nos diz tudo, que é uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, onde diz Acho que nesses momentos de grandes tristezas, tem-se a necessidade de olhar para o céu em lugar de chorar. É isso. Santa Teresinha nos convida, no meio de tantas tristezas, a exercer a fé. Em vez de a gente ficar se lamentando, a gente olhar para o céu. Em vez de a gente ficar murmurando, a gente olhar para o céu. Exercer, crescer, fazer frutificar a nossa fé. E nós vamos ver de uma forma muito breve, alguns dos benefícios da fé. Primeiro é a confiança e alegria em meio à tribulação. Quando nós temos fé, nós deixamos essa confiança, nós somos alegres, mesmo no meio da tribulação. Segundo ponto da fé, desse benefício, é o nosso relacionamento com o Senhor. Porque só pela fé nós podemos nos relacionar com o Senhor. O terceiro ponto é pela fé. Eu posso conhecer e viver a vontade de Deus, obedecer a Deus, confiar, mesmo que eu não entenda. Isso é a fé que me dá. O quarto ponto é pela fé eu posso agradar a Deus. E o quinto ponto é que pela fé as nossas orações têm as respostas. Quando eu acredito, eu rezo com fé e Deus, do jeito dEle, Ele tem, Ele nos dá as respostas. E é em cima disso que nós vamos ouvir um testemunho. Um testemunho de alguém que teve fé e confiou em Deus. Vamos lá conferir? Olá, irmão. Saudações. Eu me chamo Círio. Sou membro consagrado com promessas temporárias na comunidade de Aliança, na comunidade de Shalom. Eu gostaria de partilhar com vocês um pequeno testemunho de fé da minha vida. Então, em 2011, o meu pai foi acometido da doença do tétano, a bactéria do tétano. Ele teve que ser internado e passou grande parte do tratamento em coma induzido. Então, nesse ano, foi um tempo de grandes provações na minha vida e na vida da minha família. Foi justamente no ano em que eu ingressei na comunidade, né? E nesse tempo, toda a minha família desestruturou um pouco, né? Nós ficamos muito abalados com esse acontecido. E de maneira muito sobrenatural, eu ia percebendo que Deus ia me abastecendo, me revigorando, me enchendo de uma graça que não vinha de mim mesmo, que era justamente a graça da fé. Era como que uma certeza nascesse dentro do meu coração de que Ele ia ficar bom, de que Deus ia dar cura a Ele. E através dessa graça de fé, dessa certeza de fé, eu podia também ser fortaleza para a minha mãe, ser fortaleza para o meu irmão, ser fortaleza para todos aqueles da minha família. Então, desse tempo, eu provo dessa graça de fé que Deus me deu, dessa confiança de que Ele tudo conduz, de que Ele é o Senhor da história. E com a graça dEle, o meu pai ficou curado da doença e se recuperou de maneira proveitosa. Deus abençoe e xalão. Vocês viram como é belo quando a gente acredita em Deus? As nossas orações, elas são ouvidas. E nós vamos rezar pedindo a Deus que nos faça crescer na fé, porque a fé é um presente de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós também queremos acreditar em Ti. Acreditar que as nossas orações são ouvidas. Senhor, retira do nosso coração toda e qualquer desconfiança, para que o nosso coração acredite em Ti plenamente, e nós possamos viver todos esses benefícios que nós dissemos aqui, Senhor. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Te pedimos isso, Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, ela que acreditou incondicionalmente. para que, Mãezinha, Tu nos ajude a dar o nosso sim e a viver a nossa fé plenamente, incondicionalmente. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o nosso desafio de hoje é rezar e pedir ao Senhor que nós tenhamos essa experiência que o Sírio teve. Ele acreditou e Deus o ouviu. É isso que nós queremos para você. Que você possa acreditar em Deus. Que Ele ouve a sua oração. Que Deus te abençoe e Nossa Senhora te guarde hoje e sempre. Shalom! Tchau! Tchau! Obrigado.